Música Olá, estamos com você nesse dia, mais um momento que nós temos de abrirmos a palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje, com certeza, quando nós abrirmos a palavra de Deus, Ele vai falar aos nossos corações. É muito bom estar aqui com você hoje, é muito bom estar na companhia da palavra de Deus. Claro, quando abrimos a palavra de Deus, Deus, o seu Espírito Santo, ministra aos nossos corações. Hoje, vamos falar sobre a questão da oração. Orando no poder da palavra. E este programa hoje, ele vem em resposta às pessoas que têm nos escrito através da nossa fanpage. É uma resposta a uma querida mulher que fala pra mim, ali através de um recado, a dificuldade que ela está tendo em orar. A oração, a dificuldade, as pressões, muitas vezes ela está ali se sentindo cansada, desorientada, e aquela pressão toda faz com que ela não tenha desejo e talvez forças para orar. Então hoje, eu não tenho a resposta, mas a palavra de Deus tem. E Deus tem uma resposta pra você hoje, porque Ele quer que você chegue mais perto dEle através da oração. E se a oração é que nos traz perto de Deus, é justamente na oração que nós vamos ter um contra-ataque do inimigo de Deus, que é o nosso inimigo. Que não quer ninguém se aproximando de Deus. Amém? Então é sobre isso que nós estaremos hoje conversando. Eu louvo a Deus hoje pela nossa parceria, a parceria do Abrindo a Bíblia com a Nelly Modas. E você pode conferir tudo que tem de bom, de bonito, de novo, de novidade, na Nelly Modas, através do número que está aí na tua tela. Que é o 9136-382. Eu quero, nesse momento, enviar um grande abraço à nossa querida amiga, a pastora Nelly, e dizer que ela é muito especial para este ministério, nos abençoando e sendo essa parceira de excelência aqui do ministério, Abrindo a Bíblia. Eu louvo também a Deus pela Igreja Evangélica, Assembleia de Deus no Amazonas, a Iadam, uma igreja atuante, abençoadora, abençoada, que está sempre perto de você. E aí na tua tela você vai ver o site da Iadam, você pode entrar, conhecer, e você pode também saber tudo, as coisas que você gostaria de saber, tá certo? Você também e eu louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas, uma faculdade de excelência aqui em Manaus. Aí na tua tela você vai ver o contato da Faculdade Boas Novas, o site, para você conhecer um pouco melhor a FBN e também a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Louvamos a Deus por essas duas instituições que abençoam vidas. E nós louvamos a Deus por você, semeador. Esse programa é um oferecimento de todos os semeadores que abençoam a Boas Novas, semeando, abençoando com a sua oferta voluntária. É voluntária. E não é o teu dízimo, o teu dízimo é na casa de Deus, na igreja, na casa do tesouro. Mas aqui nós recebemos a Boas Novas, ela trabalha com parceiros que ofertam de uma maneira voluntária, abençoam a Boas Novas. E hoje nós louvamos a Deus pela tua vida, que é um semeador deste projeto. Amém? Na tua tela você vai ver o número, esse número é para você ligar para nós. Nós vamos orar com você, nós vamos colocar diante de Deus o teu pedido, orar pela tua circunstância. E nesse momento, eu quero só dar uma pequena parada aqui, falando em oração, de que eu estava olhando ali a nossa fanpage, que nós temos uma fanpage também, que você pode entrar, você pode curtir, você pode comentar, você pode compartilhar também, ver ali no nosso site também, na nossa fanpage, a programação que você perdeu, mas você pode pegar e assistir de novo. Está ali à tua disposição também. Bem, mas eu quero dizer hoje, em resposta às mudas mães, que estão falando conosco, através da rede social, através da fanpage, dizendo, olha, ore pelo meu filho, ontem mesmo uma mãe pediu pelo seu filho, e eu vou dizer o nome dele hoje, é o Alberto Júnior, nós vamos orar pelo teu filho, querida. Mas eu quero também estimular as mães a não pararem de orar, porque alguém pode estar orando pelo teu filho. E ninguém melhor do que a própria mãe para orar pelo seu filho. Então nessa hora, não vamos somente orar pelas mães, pelos filhos, perdão. Vamos orar pelas mães também, para Deus fortalecer elas, para elas continuarem na batalha. É uma batalha, porque a oração, às vezes você não recebe aquela resposta na hora, no momento que você quer. E o teu filho precisa da tua oração, da tua intercessão. Então hoje nós vamos orar também pelas mães, para Deus fortalecer elas, para elas perseverarem em oração. Nada de falar, não estou vendo nada, vou parar, nada disso. Você vai continuar, você vai perseverar, você vai orar, jejuar, adorar a Deus, você vai estar na luta, marchando. Olha, estou marchando aqui. É assim que Deus quer ver as mães. Ninguém falando, ah, mas eu não estou vendo nada, o meu filho não muda, Deus muda. Deus muda as pessoas. Você fala, ah, Deus não muda, não, Deus muda sim, Deus transforma pensamentos, ideologias. Mas o que Deus mais transforma, claro que, além do pensamento, é a índole, o coração. Tem uma música que fala assim, só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, ele mudou o meu. Então Deus muda. Mas nós temos que orar, temos que clamar, temos que buscar esse Deus. Então hoje a oração não é só pelos filhos, não, ou pela circunstância, é por aqueles que estão orando pelas circunstâncias. Para Deus fortalecer você, tá bom? E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, sobre a questão da oração, a importância dela na nossa vida. Eu vou agora para um breve intervalo, mas eu vou voltar com você, querida e querido. Na palavra de Deus, em várias passagens, nos estimulando a orar. É isso que Deus quer. Amém? Nós vamos rapidinho e voltamos daqui a pouco mais com você. Pensamos de volta com você hoje, nós louvamos a Deus pela presença da Boas Novas que chega em todos os lugares, as cidades, os municípios, as pessoas que estão ligadas agora e louvamos a Deus porque Ele nos ouve e Ele nos dá a sua palavra para nos fortalecer. Os dias não estão bons. Não pense que vai melhorar porque as notícias são tristes. Mães judiando de filhos que nunca deveriam acontecer, sabe? A criança tem que ser amada, desejada, fofa, querida, carinhosa, tratar com ela com o maior amor. E o que a gente está vendo não é isso. A gente está vendo coisas horríveis, macabras, morte, destruição. Isso significa que Jesus está voltando e nós precisamos consertar a nossa vida, buscar Deus, orar mais, estarmos na presença dEle. E eu quero hoje orar com as pessoas, temos aqui alguns pedidos que chegaram agora. O Pedro Paulo está ligado conosco agora, ele está dizendo que ele precisa de oração na área financeira e também na área judicial. Irmão Pedro Paulo, descanse no Senhor, Deus vai agir a teu favor. De igual modo, também, nós vamos orar com a Valmilene Costa pela sua causa. Ela diz aqui a dificuldade que ela está tendo de congregar, toda vez que ela vai ir para a igreja acontece um contratempo. Mas esse contratempo não é coisa comum, não. É o teu inimigo que não quer você indo para a igreja, porque na igreja a gente é fortalecido. Deus fala com a gente. Nós precisamos sim estar na casa do Senhor. Então, querida, se você está me ouvindo neste momento, o teu recado foi enviado aqui para nós, há duas horas passadas. Isso quer dizer, você foi cedo hoje pela manhã, você nos comunicou o teu pedido. Nós vamos orar com você, mas você também vai orar e fazer a tua parte. Ir para a casa do Senhor, vencer essas barreiras. Tudo que é bom na nossa vida, tudo que Deus tem para nós de bom, vai ter uma barreira para ser vencida. E estar na casa do Senhor é algo bom. Você vai vencer essa barreira em nome de Jesus. Vamos orar pela Vanesca Souza, Elizabeth Lima também, pela Leiliana Burdi, pela Lili de Jesus, que precisa de oração. A Lindomar, que precisa de oração. A Ana Paula, a Edneusa Magalhães, a Janete Arsênio. Vamos orar pela Lene Fonseca. São muitos, Justino, Willala, Sabalo, que também precisa de oração. Maire Alves, Lilian Brito. Vamos orar também pela Sônia Regina, Jailma Brito, Jason Alves, Ilma Ribeiro, Raquel Lacerda, Samara Sonier. São muitas pessoas que têm ligado aqui para nós, solicitando. E hoje nós vamos orar com você no final do programa. Nós vamos também hoje enviar um abraço à irmã Raimunda Mourão, que está ligada conosco. Deus te abençoe, querida. Está aí fielmente na palavra de Deus. Eu quero começar hoje com um exemplo de algo que eu vivenciei hoje pela manhã. Mas antes de falar nisso, eu quero só dizer algo também. Você está vendo como eu estou bonita hoje com uma roupa muito bonita da Nelly Modas? Pois é, olha só. A Nelly Modas não somente tem essa blusa, mas olha que acessório lindo aqui. Esse brinco muito bonito que eu estou usando aqui é da Nelly Modas também. Tá bom? Você pode também ficar bonita, ter um brinco como esse. Não pega muito perto, você vai pegar minhas rugas. E obrigada, buba. Você pode também comprar acessórios na Nelly Modas. Isso é muito bom saber gargantilha, pulseira, brincos e roupas. Deixa eu voltar a contar para você o que aconteceu hoje de manhã comigo. Eu estava vindo para cá e quase que não chego em tempo, porque estava tendo uma manifestação. E as pessoas que estão manifestando são pessoas do bem. Nada contra elas. Pessoas boas, com boas causas. Mas eu quero dizer algo essa manhã e não desfazendo de nenhum tipo de manifestação, de nenhum tipo de passeata, de pessoas que estão fazendo caminhadas por umas boas causas, e são boas as causas, de que eu creio pessoalmente que a gente pode caminhar, pode manifestar, mas o efeito que nós queremos que venha a ser realizado nas pessoas, não é uma passeata, não é uma caminhada, e nem a nossa palavra que vai convencer a pessoa de mudar o seu estilo de vida. O que muda as pessoas, o que faz as pessoas serem diferentes, é a presença de Deus na vida delas. É Jesus. Jesus muda a índole, Jesus transforma o coração, Jesus vivido dentro da minha vida, não é religião. Religião não muda ninguém. E nem ser religioso, e nem se acatar uma religião. Aliás, Jesus tinha muitos problemas com os religiosos. Eles é que davam mais trabalho para ele. Quando ele andava na terra, fazendo milagres, sendo bom, fazendo a vontade do pai, quem era? Uma pedrinha no sapato dele. Eram os religiosos. Que não amavam, que não tinham o coração sincero, tinham a lei. E estavam preocupados em ser religioso. Mas ser religioso não salva ninguém. Jesus salva. Um relacionamento íntimo, profundo e sincero com a pessoa de Cristo. Ele é pessoal. A vida dele na minha vida. E isso requer a pessoa que serve Jesus, que aceita ele, se doar a ele, se render ao senhorio dele. Coisa que os religiosos não queriam. Eles queriam fazer do jeito deles, da maneira deles. E não queriam nem saber de ser amável, perdoar. É ser religioso. Ser religioso não faz nada. Não salva ninguém. Não muda ninguém. Aliás, temos que parar de falar de religião. E parar de falar do que a gente faz para Jesus. E como que a gente vive para Jesus. Tem que falar de Jesus. E não daquilo que eu faço para ele. Como eu vivo com ele. Como é que eu sirvo ele. Isso é muito bom. Isso leva as pessoas mais perto de Deus. Com certeza é bom falar da tua vida de oração. Falar da tua comunhão. Mas o importante é nós falarmos de Jesus. É ele que transforma as nossas vidas. A minha vida é transformada constantemente pela presença dele em mim. E quanto mais me render a ele, mais ele vai me transformar. Amém? Dito isto, vamos então ao nosso tema de hoje. E esse tema é em resposta a uma querida mãe. Eu queria até achar ela aqui, na rede, aqui dentro do nosso site. Para mencionar o nome dela. Mas eu não vou fazer isso. Eu só quero dizer que nós estaremos orando pelo seu filho. E é uma outra pessoa também que ligou aqui. Dizendo, olha pastora, eu estou com dificuldade em orar. Todos nós passamos por esse momento. Eu quero saber da pessoa que não tem dificuldade. Às vezes que está ali, talvez ocupado demais. E às vezes, não só a questão da ocupação. Mas as tristezas da vida. Os problemas da vida. As mazelas que nos endurecem. Que nos cauterizam. Que nos entristecem. Essas coisas também deixam o coração endurecido. Deixam o coração triste. Deixam o coração amargurado. E daqui a pouco essa pessoa está tão amargurada. Que ela se fecha para aquela dor. Se fecha para aquela amargura. Se fecha para quem a feriu. Mas quando a gente faz isso. Se a gente não cuidar. A gente também fecha o nosso coração. Para ser sensível a Deus. A sensibilidade a Ele também começa a ficar compromissada. Comprometida. E a gente começa a ficar duro. Ah, mas eu tenho que me proteger. Proteger meu coração. Para não ser mais ferido. Mas cuidado. Para não colocar muita coisa em volta do teu coração. E protegê-lo demais. Que você daqui a pouco está tão... Se protegendo tanto. Se guardando tanto. Que você não permite Deus agir. E a sensibilidade vai embora. E para nós orarmos e falarmos com Deus. É necessário um grau de sensibilidade. É necessário um grau de confiança em Deus. E de nós estarmos com fé em quem nós estamos. Com quem nós estamos falando. Mesmo que seja difícil. Mesmo que tenha dor. Dificuldade. Muita ocupação. Ou até mesmo falta de vontade. Muitas vezes a gente não ora. Não é porque a gente está ocupado. Não é porque a gente está com problema. É porque está faltando vontade mesmo. Está com preguiça de orar. Preguiça de buscar Deus. Mas hoje eu quero começar com o salmo. O salmo 103. É um salmo muito tremendo. Que começa assim. Bendiz a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim. Bendigo o seu santo nome. Mas não é esse o versículo que eu quero aqui hoje não. Eu quero que você olhe comigo no salmo 103. Um versículo. Que é o versículo 14. Que diz assim. Pois ele. Ele quem? Deus. Salmo está falando dele. De Deus. Ele. Conhece. A nossa estrutura. E ele sabe. Que somos. Pó. Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe a nossa estrutura. Então quando você chegar perto de Deus e às vezes não está com força para orar. Não está com coragem. Não está com aquele desejo. Está tão cansado. Tanta luta. Não pense que Deus vai te acusar por causa disso. Ah, lá vem aquela pessoa que não quer orar. Está lá preguiçosa. Está cansada. Deus não olha você assim. Sabe como é que Deus te olha? Ele olha com essa visão. Através desse foco. Desse prisma aqui. Ele sabe, ele conhece que você e eu somos pó. E dá para se esperar essa atitude do pó. Cansaço, preguiça, não ter vontade, solidão. Às vezes muito problema, muito isso, muito aquilo. Que tira o teu foco de Deus. O teu desejo de estar em oração. Mas Deus sabe que você e eu agimos assim. Isso é normal. Não que seja bom. Deus quer que nós cheguemos perto. E a gente vai chegar perto. Mas só para você entender. Que Deus compreende a tua estrutura. Ele sabe quem você é. O pó que você e eu somos. E ele não vai te julgar, nem te acusar. Mas ele vai te ajudar. Por isso você vai ter isso em mente agora. Quando você for orar. Você vai começar a entender. Que Deus sabe quem você é. Ele entende a tua estrutura. Eu quero agora ler a outra passagem. Porque hoje estamos falando sobre o poder da oração. Orando no poder da palavra. Em resposta a essa pessoa que falou. Estou com dificuldade de orar. Eu quero hoje levar ao nosso conhecimento. Eu sei que você já sabe disso. A importância que no momento quando você não conseguir orar com as suas palavras. Porque é aí que você às vezes se engana. Você fala. Eu não estou conseguindo me expressar para Deus. Eu não sei falar porque está muito complicado. Você não precisa falar a tua palavra para Deus. Você vai orar a palavra dele. Quantas vezes eu. Com dificuldade também. Para me expressar diante de Deus. Para falar com Jesus. De coisas que estão no meu coração. De dor. De tristeza. De afronta. De dificuldades pessoais. E aí junto a isso vem a minha preguiça também. O meu cansaço. E às vezes não é só isso. Mas às vezes é a questão de. Eu estou tão atribulada. Como é que eu vou falar com Deus agora? E o Espírito Santo tem colocado no meu coração o seguinte. Chegue a Deus. Mas chegue falando a palavra dele. Faça a palavra dele. A tua oração. No momento que você não tem uma oração para falar. E Deus tem me mostrado os salmos. Os salmos são orações. Então você pode. Muitas deles são. E podem servir como oração. Mas antes de nós entrarmos aqui. Em alguns salmos. Que você possa fazer deles a tua oração. Quando você está aí. Talvez sem saber o que falar. Você vai abrir a palavra. E você vai fazer aquele salmo. A tua oração. Você vai ler para Deus aquele salmo. Senhor, essa é a minha oração. Vai falar de sinceridade. Fala para Deus. Mas antes disso. Veja só o que diz o salmo 116. Para nós entendermos. Com quem nós estamos falando. Nós estamos falando com Deus. Mas tem pessoas que falam. Mas Deus está muito ocupado. Deus é muito grande. Deus não me entende. Deus está muito distante. Deus não se importa com a minha dor. Quem sou eu? Mas olha que o salmo 116. Fala sobre Deus. Esse Deus que você está aí. Talvez julgando ele. Dizendo que ele está distante de você. Ocupado demais. Indiferente. Olha o que fala dele para você hoje. Olha o salmo 116. Como ele começa. O salmo 116. Fala assim. Eu amo o Senhor. Por quê? Porque ele ouve a minha voz. E as minhas súplicas. Eu amo Deus. Porque ele ouve. Ele escuta quando eu chego perto dele. Porque ele inclinou para mim os seus ouvidos. Eu vou invocar ele enquanto eu viver. Enquanto eu tenho fôlego. Eu vou clamar por Deus. Porque ele inclina os seus ouvidos. Inclinou para mim. E me ouviu. Esse é o perfil. Esse é Deus. E o que ele fez quando ele me ouviu? Olha a continuidade desse salmo. Laços de morte me cercaram. E angústias do inferno se apoderaram de mim. Sabe o que aconteceu comigo? Diz o salmista aqui. Eu caí em tribulação. E tristeza. Então o que eu fiz? Diz o salmista. Eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me. Livra-me a alma. Compatível e justo é o Senhor, o nosso Deus. O Senhor vela. E aí ele começa a falar. Como que Deus livrou ele? Mas ele começa o salmo dizendo. Eu amo esse Deus. Porque ele me ouve quando eu chego perto dele. Para falar com ele. Querido, hoje Deus está ouvindo você. Mesmo você talvez não ter sido ouvido por pessoas. Porque às vezes a gente transfere uma experiência negativa com pessoas. Transferimos para Deus. Quem sabe o teu pai não te ouviu. A tua mãe. Uma pessoa que você ama não lhe escutou. Aí você fala, bem, se ele me ama e não me ouve. Ah, então Deus também não. Não transfira isso para Deus. Porque alguém não te ouviu. Não significa que Deus não vai te ouvir. Deus ouve. E Deus se inclina quando nós oramos. Porque é importante para ele a nossa oração. É importante o que nós temos a dizer para ele. Ele se importa com a nossa súplica. Com as nossas palavras para ele. Ora, se a gente está parando para falar com ele. Ele para para nos ouvir. Se nós largamos tudo para falar com ele. Ele também deixa tudo para ouvir o que a gente tem a dizer para ele. Deus se importa. Então hoje fique bem ciente esta verdade no teu coração. Que o Espírito Santo possa colocar esta palavra que está sendo da minha boca, porque é dele. Dentro do teu coração agora. Que não é uma coisa difícil orar. Que não é uma coisa complicada orar. Porque nós complicamos a oração. A oração em si é algo descomplicado. Esses dias eu estava vendo uma figura pública. Uma pessoa conhecida no mundo evangélico. Especialmente no mundo do humor. Uma pessoa muito engraçada. Muito legal. Um homem de Deus. E ele fala o seguinte. Ele gosta de descomplicar as orações. Ah, e nada contra essas pessoas que oram assim. Oh, amantíssimo Deus, Criador dos céus, da terra. Tudo bem, você pode orar sim. Mas essa pessoa fala o seguinte. Eu gosto de descomplicar e falar. Deus, está aqui meu coração diante de ti. Isso não é desrespeito. Isso é ser sincero com Deus. Você não fala com as pessoas assim. Oh, amantíssimo fulano de tal. Você fala normal com as pessoas. E Deus é pessoal. Claro que temos que ter respeito por Deus. Como nós respeitamos as pessoas. Reverência e temor. Agora você não precisa fazer todo esse teatro. E toda essa formalidade. Porque Deus conhece você e a mim. Ele ouve a nossa lágrima. Ele ouve, ele vê. Não é só vê. Ele escuta ela rolar. Ele sente, ele sabe. E ele chora com a gente também. Ele sabe a nossa dor. E ele quer que a gente vá pra ele. Do jeito que nós estamos. E falamos em sinceridade. Pai, estou aqui. Meu coração está ferido. Meu coração está ansioso, Pai. Hoje acordei ansiosa. Acordei triste, preocupada. Senhor, por que meu coração está assim? Fala pra Deus. E se você não conseguir falar em tuas palavras, não tem problema. Você vai falar a palavra de Deus. Eu vou antes do nosso intervalo comercial, começar com uma palavra que você pode orar. Você pode orar o Salmo 46. O Salmo 46 diz assim. Você pode fazer essa palavra pessoal tua e dizer assim. Em voz alta. Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele é o meu socorro presente nas minhas tribulações. Bem presente. Portanto, eu não vou temer se a terra se transporta e os montes se abalam nos seios dos mares. As águas tumultumam, espumam com fúria, espumejam e monte. Tudo acontece de errado. Eu não vou preocupar porque Deus está no meio dela e ela vai jamais ser abalada. Porque Deus já vai ajudar desde antemanhã. Você pode ler ele todo. Você pode ler no Salmo 10, no versículo 10. Aquieta-te. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então você pode ler a palavra de Deus, fazer essa palavra a tua oração. Isso não é antibíblico. Isso é bíblico. Você está orando a palavra de Deus. Ele conhece a palavra dele. Ele ama quando a palavra dele sai da tua boca. E é um linguajar familiar para ele. Você pode orar, Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O Senhor é o meu pastor, Salmo 23. E nada me faltará. Ele me faz deitar e repousar em passos bedejantes. Guia-me imansamente pelas águas tranquilas. Mas refrigera a minha alma. Não é? Você pode orar também. O Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Você pode orar o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação eterna. De quem eu terei medo? Então, não é por falta de palavras. Pega um hino, um louvor e faça aquele louvor à tua oração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Você pode cantar louvores e fazer desse louvor e adoração a tua oração. Entenda bem algo hoje, querido. Oração não é uma regra. Tem que orar dessa maneira. Porque se não orar desse jeitinho, Deus não te ouve. Quem disse? Você vai orar com a sinceridade que há no teu coração. E você pode orar a palavra, pode orar um louvor. Contanto que você está falando e olhando para Deus em fé. É isso que importa. Nós vamos agora para o nosso intervalo e vamos voltar falando sobre esse tema. A oração que agrada Deus. E ela está em nós. Está aqui na palavra. E Deus quer ouvi-la da nossa boca. Eu vou rapidinho para o intervalo e volto daqui a pouco mais com você. Estamos de volta com você nesse momento. Quero te dizer algo. Nós estamos falando sobre oração hoje. E não me leve mal aqui pensando. Ah, agora a gente vai orar a palavra. Não é isso. Orar a palavra nos ajuda, nos estimula, nos fortalece a fé. Você precisa orar também aquilo que está no teu coração. Porque isso é relacionamento com Deus. Orar porque cada pessoa é um indivíduo. Cada um tem a sua história. E Deus quer ouvir a tua história. Então é importante que você ore. Falando aquilo que você precisa. Falando que você ama a Deus. Que você deseja a Ele pessoal. Mas hoje também, em resposta a pessoas que estão ligando e falando. Estou com dificuldade de orar. Aqui está também uma sugestão. Aqui está também algo que você pode fazer. Está aqui algo que é algo que vai te fortalecer no momento da tua fraqueza e da minha. Que é orar a palavra de Deus. Fazer dela a tua oração. E aqui tem muitas sugestões para você hoje. Se você abrir a tua Bíblia no Salmo 4, olha a oração que Davi faz nesse Salmo. Responde-me Senhor, quando eu clamo. Ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim. E ouve a minha oração. Olha o Salmo 5. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras. E acorde ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu. A minha voz que clama. Pois a ti é que eu imploro. Olha só, aqui o Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor. Força minha. Ó Senhor, o Senhor é a minha rocha. Ele é a minha cidadela. Ele é o meu libertador, o meu Deus. O meu rochedo em quem eu me refugio. O meu escudo, a minha força, eu invoco ele. Laços de morte me cercaram. Torrentes de impiedade me puseram terror. Cadê as infernais? Me cingiram. Mas da minha angústia, eu invoquei o Senhor. Gritei por socorro. E ele, no seu templo, ouviu a minha voz. Deus ouve. Então, clame. Olha que tremendo. Quantas orações você pode fazer aqui. Olha o Salmo 25. A ti, Senhor. Eu elevo a minha alma. Deus meu, em ti eu confio. Não seja eu envergonhado, mas exultem sobre mim. Nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, os que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Você pode orar o Salmo 27, que é um dos meus Salmos favoritos. Eu amo o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação eterna. De quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Da minha vida. De quem eu temerei? Quando os malfeitores vêm sobre mim, eles é quem tropeçam e caem. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na sua casa todos os dias da minha vida. É um Salmo tremendo. Para você fazer dele a tua oração. Salmo 51, falamos ontem. Pode fazer o Salmo 51 a tua oração. Por que não? É uma oração de confissão. Ontem eu orei o Salmo 51. Lembra a tarefa que nós demos ontem? Que eu falei, leia o Salmo 51. Compadece de mim, Senhor. Me perdoa. Eis que tu comprasas, na verdade, aqui dentro. Purifica-me. Faz-me sincero, Senhor. Restitui a alegria da tua salvação, Senhor, dentro de mim. Então você pode orar. Se não for o Salmo todo, ora um versículo. Mas ora. Olha o Salmo 73. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu posso, né? Em quem me comprasa na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus, tu és a fortaleza do meu coração. E a minha herança para sempre. Você pode orar a palavra de Deus hoje. Tem muito aqui para você orar. E Deus quer que nós venhamos entender isso. Bendiz a minha alma, Senhor. O Salmo 119, 18. Render graças ao Senhor. Tem tanta coisa boa aqui. que você pode fazer dessas palavras a tua oração. Então hoje, você não vai ter desculpa. Se você está sobrecarregado, cansado, você vai ler a palavra de Deus. Não só ler, mas fazer dela a tua oração a Deus. Deus ama e Deus quer ouvir você hoje. Ele está com saudade. Muitas vezes a gente fala, Ah, mas eu não sinto, eu não faço falta. Faz sim. O teu lugar na igreja está fazendo falta. Volta para lá. Porque Deus quer você de volta na casa dele. Ele sente falta de você lá. O teu lugar, no lugar da oração, da brecha, Deus sente falta. E Deus quer ouvir a tua voz. Ele te ama. Não deixe o teu inimigo cumprir o que o teu inimigo quer cumprir na tua vida. O que o teu inimigo quer cumprir na tua vida? Ele quer calar a tua voz. Na realidade, ele quer calar a tua voz para Deus. Mas ele quer que a tua voz fale com todo mundo, que você até reclame, que você murmure, que você use a tua voz, mas não para bem dizer, para mal dizer, para reclamar, para falar, para ser uma pessoa contenciosa. Isso a gente tem bastante fôlego, né? Mas Deus quer, hoje, que a tua voz, o teu fôlego, fale com ele. O inimigo não quer isso. O inimigo quer calar você, perante Deus. Ele não quer você falando com Deus, buscando Deus, orando nem jamais. Então você hoje vai orar no poder da palavra. Quando Jesus foi tentado, o que ele usou? Ele usou da sua posição? Ah, mas eu sou filho de Deus. ou eu sou Deus? Não. Nem mesmo a sua autoridade. Ele poderia ter colocado o inimigo no lugar dele. Porque ele está acima. Mas Jesus usou o poder da palavra. Então não subestime a palavra de Deus quando você orar ela. Ela é poderosa. Então faça dela a tua oração. Muitas pessoas oram o Pai Nosso. Por que não? Ora o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Mas não fica só atolado no Pai Nosso, não. É muito bonito. Desculpa falar essa palavra. Maravilhosa essa oração. Mas tem muitas palavras para você orar na Bíblia. E você pode escolher de Gênesis a Apocalipse. Sugeri os salmos, porque os salmos já tem uma maneira que é como se fosse uma oração, muitos deles são, para te facilitar. Mas você pode orar também outros versículos, outras passagens que estão aqui. Sabe? Então você pode fazer essa oração aqui pelas pessoas por quem você está orando. Por exemplo, Colossenses 1, versículo 9. Eu estava aprendendo isso com uma mulher de Deus que veio pregar aqui em um dos congressos de mulheres em alguns anos passados. E ela falou assim, na oração intercessória, a gente pode orar o poder da palavra. Aí você está orando para o teu filho, para a tua família, ore a palavra. Ore o seguinte, em Colossenses 1, versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vocês. E de pedir que vocês transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de vocês viver de modo digno para o Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longa-animidade, com alegria. Dando paz a Deus, que vos fez idôneos, que está com vocês. Isso aqui é a palavra de Deus para você orar para alguém. Ore pelo teu filho, pela tua família. Eu oro, sabe por quem? Aí você coloca o nome. Para que ele não ceste de orar, de transbordar no conhecimento de Deus. Para que ele seja sábio, para que ele vive de modo digno. Para que ele vive de uma maneira que agrade a Deus. Para que ele seja fortalecido pelo poder de Deus. Ore no poder desta palavra. Palavra, não somente para você, para você se enxergar a Deus, mas ore intercedendo por outros. Tem uma palavra que eu oro muito nas minhas intercessões, inclusive hoje, a caminho daqui do programa, eu estava no meu carro, de olho aberto, orando. Orando vários versículos, intercedendo por pessoas com quem... Hoje eu estou orando e jejuando por essas pessoas. Eu estava orando um versículo que diz assim, Senhor, a tua palavra diz que não é por força, que não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, é o teu Espírito Santo que vai fazer a obra. Aí eu li uma outra... Eu orei outra passagem para Deus, falando, Senhor, a tua palavra diz que para isso tu vieste, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir a obra do diabo. Destrói nessa vida, porque eu estou orando a essa pessoa, Senhor. O inimigo tem coisa ali, mas tu viesse para destruir essas obras. Então hoje você vai orar do poder da palavra. Não é a tua palavra que você está orando. Você está orando a poderosa palavra de Deus. Tem poder. Há poder no sangue de Jesus, no nome de Jesus, em Jesus e na sua palavra. É isso que tem poder. Qualquer outra coisa que as pessoas te oferecerem para substituir água, bolinho, espada, flor, não tem poder nessas coisas. Tem poder no sangue de Jesus. Em Jesus há poder. Para purificar todo o pecado. Não deixa essa teologia aí que está entrando nas igrejas, de que as coisas, sabe, vou pegar essa coisa, porque essa coisa é sagrada. Não. Você vai se apegar a Jesus. Ele morreu na cruz para te dar livre acesso a Ele. Então, chegue-se a Ele em nome de Jesus. Vamos parar com esse negócio de ficar olhando mecanismos e coisas que pessoas usam para ganhar dinheiro e vendem. Fé não se vende. Fé não se barganha. Evangelho não se vende. Evangelho não se barganha. Evangelho se prega. Evangelho se anuncia, porque de graça recebemos. De graça nós vamos passar para frente. Então, se achegue a Deus, a Jesus. Ele abriu o véu daquele templo, foi rasgado de alto a baixo. Isso significa, Jesus falando, intimidade. Pode chegar para mim. Eu abriu o caminho e você pode chegar através da palavra dEle, orando ela. orando a palavra de Deus. É o que Deus quer para nós hoje. Amém? Deus é fiel. Deus te ama. Deus quer ouvir a tua voz. A tua voz é importante para Ele. E se você não consegue falar, Ele quer ouvir teus pensamentos, então. Mas procure falar. Porque o que o inimigo quer é calar a tua boca. Não permita que o teu inimigo tenha a vontade dele perpetuada na tua vida. Mas que a vontade de Deus seja realizada na tua vida. E a vontade de Deus é ver você de pé, feliz, desembaraçado, forte. E fé, ela é estimulada pelas nossas orações. Quem ora, tem mais fé. Então Deus quer você com fé. E quem lê Bíblia, busca a Deus. Quem busca a Deus, é pela fé. E é pela fé, essa fé fortalecida, você vai vencer. Vai vencendo. Amém? Ore a palavra. Ore, mas nunca deixe de falar, de colocar diante de Deus aquilo que está no teu coração. Amém? Deus está falando com a gente hoje. É muito importante isso. Porque nós precisamos sempre falar e nos comunicar com Deus. Nós vamos agora para o nosso breve intervalo, porque a gente vai voltar com você. Aqui no celular, temos pessoas que estão ligadas ali na fanpage, que estão precisando de oração, mas aqui no estúdio agora está chegando mais pedidos. Nós vamos levantar um clamor pela tua vida, tá bom? A gente vai rapidinho para este intervalo e voltamos bem rápido também com você em oração. Aleluia! Nós estamos de volta com você nesse momento e você lembra no começo do programa que nós falamos que os dias não estão melhorando e não estão mesmo. As coisas estão de uma maneira tenebrosa. Cada coisa horrível que está acontecendo porque Jesus está voltando mesmo. Nós precisamos orar à igreja, nós precisamos estar mais perto de Deus. Aqui tem um pedido que é algo muito triste de uma senhora mãe de quatro filhos que foi encontrada morta, degolada. Isso é uma coisa trágica. E hoje quem pede oração é a tia do esposo desta mulher. eles estão aqui tristes e nós precisamos orar porque nós estamos vivendo dias onde a igreja tem que ficar mesmo. Nós temos que ser salvos em Jesus, temos que nos posicionar e clamar o sangue de Jesus. Nós vamos orar por essa família, vamos orar pela Rejane, pelo Jorge que fez uma cirurgia muito delicada na sua língua. Parece que a língua teve que ser retirada por causa de um câncer. Vamos orar por ele, orar pelo Valfredo do Rio de Janeiro, pelo seu filho Iago, orar pela tribulação sentimental pela qual a Neide está passando. Deus está com você, Neide, para te ajudar nessa tribulação. Ore a palavra, Neide, Silene, seu sistema nervoso está muito nervosa, Deus está com você. Busque na palavra a tua paz porque Jesus quer te dar essa paz. Vamos orar pela Terezinha, libertação dos seus filhos, com o Leonísio e a Nasiete. Vamos orar por esses filhos e você vai continuar orando também, Terezinha. Neila, uma luta muito difícil na sua vida. Neila, pode ser difícil sim, mas Deus é maior do que a tua luta, Neila, e Deus quer te ajudar agora. Vamos orar também pela Mônica, sua vida financeira, Áurea, saúde do Heitor que tem 10 meses, o médico não descobre é uma criança que está sofrendo muito. Nós vamos orar agora por essa criança em nome de Jesus para saber o que essa criança tem. Jesus pode curá-la agora. Ah, nós vamos orar. Eu sou a avó de dois netos tão lindos e amo tantos meus netinhos. E qualquer dorzinha que eles sentem, a gente já quer tirar aquela dor, né? Já quer ajudar. Então, nessa hora, nós vamos para o médico dos médicos para saber e pedir e clamar. Amém? Vamos orar pela Elza, os seus primos estão nas drogas. Vamos orar para Deus libertar. Libertar também e dar vitória para Ednancy, desemprego, pedir porta de emprego, proteção na vida do Francisco em todas as áreas, e perturbação também que ele tem tido. Tem uma para que tem uma questão de rejeição que ela sente pelas crianças que no colégio estão se sentindo rejeitado. Vamos orar para essa criança em nome de Jesus. Elaine está hospitalizada também. O neto da Elaine, o nome dele é Joãozinho. Nós vamos orar. Olha só que triste, né? Eu creio que essa criança não está de chorar. É essa criança que está na mídia, que foi mordida pelo corpo todo, que está escrito mordidas, né? E nós vamos orar. Primeiramente por essa criança, para Jesus tirar todo o trauma, dor, curar, e para Deus fazer justiça também para as pessoas que perem crianças assim. A justiça de Deus pode ser lenta, mas ela não está, ela não ela é, ela é certa. Nós vamos orar para essa criança agora. Tanto ele como também esse bebê que ninguém descobre, os médicos não sabem. Orar pelo Rafael que há dez dias está com febre internada no hospital, é o esposo da Vanessa. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos agora em nome de Jesus essas crianças que estão aqui, esse bebê que foi tão judiado, tão machucado, Jesus. Toca agora nesta criança com cura, Senhor. Os médicos vão até um limite, eles não podem, mas Tu és o médico dos médicos. Toca nesta criança, Senhor Jesus. Toca nesta hora, neste bebê que ninguém sabe que ele tem, os médicos não podem chegar a uma conclusão, Tu és o médico dos médicos. nós oramos por aqueles que estão, Pai, agora nos drogas, liberta, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, cura o Joãozinho, cura, Senhor, agora aqueles que estão passando essa dor, esses filhos que perderam a mãe de uma maneira tão trágica, consola, fortalece, Senhor, esteja agora com cada um, Pai, esse que está passando esse problema de câncer na sua vida, cura completamente, ajuda, fortalece, Senhor, este com tribulação sementimental, com boa na alma, venha tirar essa dor e curar o coração porque Tu és médico dos médicos. Jesus, nesta hora, liberta esses jovens que estão nas drogas, Senhor, em nome de Jesus, liberta estes jovens completamente, o Neonísio, a Nazietes, Senhor, liberta, Senhor Jesus, ajuda essa esposa cujo esposo deixou uma carta para ela e foi embora de casa. Na realidade, é a esposa que saiu, mas traz de volta esta esposa, Senhor Jesus, restaure-se lá. Nós oramos e pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abre portas de emprego, Senhor, abre portas para o Pedro Paulo, para a Maria de Nancy, para a Dora, para a irmã dela, abre portas, Senhor, em nome de Jesus, cura, Senhor, liberta o Iago, Senhor, faz a obra na vida, Senhor, do Jorge, ajuda ele nesta, nesta problema com sua saúde, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e colocamos estas causas diante de Jesus, nesta hora, nós oramos pela tua filha, eixela, Senhor, consola o coração da tua filha, consola aquela família, Pai, consola o esposo, Pai, deste jovem que aprove a ti, levá-lo, em nome de Jesus, nós oramos, em nome de Jesus, nós oramos e a gente, em nome de Jesus, amém, 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 e que na paz de Deus, na paz de Cristo e até nosso próximo programa, confiante, Deus tem solução, quem tem Deus, tem solução, fique na paz e até nosso próximo programa.